Hoje, o verso 8, 9 e o 10, tá? A gente tá indo com bem calma, não tem pressa. Até Jesus voltar, nós termina a carta dos gálatas. Aí se ele não voltar, nós termina a carta dos gálatas, nós começamos a dos efésios, né? Aí daí vai se embora, até ele voltar. Não tem a perreia, não tem a rechame pra nós terminar. O negócio é nós olhar direitinho e aprender o que a carta tá dizendo pra que nós possamos nos firmar na santa palavra do Senhor. A gente poderia estar pregando aqui sobre temas? Poderia, né? A gente já pregou muito sobre temas. Inclusive esse que eu tava dando pra vocês agora, né? Segurança da salvação, expiação ilimitada, aliás, expiação limitada, perseverança dos santos e tantos outros temas. Mas, depois a gente vai voltar a pregar esse aí de novo. Mas eu entendo, irmão, que a igreja brasileira, ela não estuda a Bíblia como deveria estudar, ela não estuda as cartas apostólicas, como deveria estudar. É, por quê? Porque é cansativo, ninguém gosta. É um culto, né? É um culto que não dá glória a Deus, não dá aleluia, ninguém rodopia, ninguém dá língua estranha. É só o pastor ali ensinando o povo. Aí o pessoal não gosta. Aí você vai ver crente hoje com 20 anos de crente, perguntando, pastor, se eu usar o calção, eu vou pro inferno? Não posso ver o Zé trazendo aí. Um camarada, meu irmão, endemoniado, endiabrado mesmo. Só porque eu uso a calça comprida, uma camiseta comprida, você tá vendo Jesus em mim? Eu não tô vendo Jesus coisa nenhuma em você, meu irmão. Eu tô vendo uma roupa que você comprou aí. Vamos ver Jesus em você, não precisa eu ver suas roupas, não. Eu tenho que ver suas obras, suas ações, se houve mudança, transformação, regeneração. Aí eu vejo Jesus em você. Mas você é só um paletó, uma gravata, uma calça comprida, meu irmão. Isso aí não mostra Jesus em canto nenhum em ninguém. Gálatas 4, do 8 ao 11, diz assim, Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses, que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou melhor, antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda se escravizar? Guardais dias, meses, tempos, anos, receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Amém. Até aí, né, depois a gente continua aí, conforme Paulo for falando. Mas presta atenção, irmão, na briga de Paulo aqui, entre aspas, né, a briga de Paulo aqui com os gálatas, aí mais uma, tentando, continuando, tentando mostrar para os gálatas, o evangelho da graça. O evangelho que para ser salvo, não se compra com obra, que obra faz parte da vida do salvo, né, diferente, né? Que um evangelho que salva, é um evangelho que salva por graça, é um evangelho que salva por fé, é um evangelho que salva sem que você mereça, sem que você faça por onde, sem que você tenha mérito, sem que você cumpra ritos estabelecidos por religiões, por leis, por homens. E Paulo está aqui travando essa briga, essa luta, para tentar abrir os olhos dos gálatas, que eles estão perdendo a visão, por causa das heresias que estão entrando na igreja. Isso sempre é muito, sempre foi, irmão, uma luta da igreja, desde o começo. Olha como é que está, você não está estourando muito aí, Jackson? Está bom, né? Uma luta da igreja, uma luta dos apóstolos, desde o começo, irmão. E que foi abandonada, atual, pela igreja atual. Não tem mais brigando, ninguém brigando por esse evangelho. Não tem mais ninguém lutando, por essa verdade. As pessoas estão simplesmente usando o evangelho, irmão, para montar suas megas templos, suas megas igrejas, e se tornarem famosos, e enriquecerem com o dinheiro da igreja. Só isso. Mas os apóstolos lutaram, brigaram, e deram a vida pelo evangelho. A igreja primitiva fez isso. Os homens de Deus, mulheres de Deus do passado, sempre fizeram isso. E Paulo está aqui na luta dele, contra os gálatas, lembrando eles o seguinte, outrora, no tempo passado, porém, quando vocês não conheciam a Deus, vocês serviam a deuses, que por natureza, na verdade, não são deuses. Paulo está lembrando os irmãos. Vocês lembram quando vocês eram idólatras? Vocês lembram quando vocês tinham uma religião pagã? É isso que ele está falando. Que vocês adoravam aqueles deuses, aquelas imagens, aqueles deuses, é, grecos, romanos, o Apolo, o Artemis, é, o Júpiter, e por aí vai, os deuses romanos e gregos. Lembra que vocês, adoravam esses deuses todos aí? Mas esse tempo aí, pessoal, foi antes, antes quando? Quando vocês não conheciam a Deus. Porque só vive nessa prática, irmão, de cumprir rito religioso, que era o rito religioso desde lá, é, ser escravo de rito religioso, quem ainda não conhece a Deus. Entendeu aí? É o que Paulo está falando, na linguagem mais simples possível. Né? Tem a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, né? Aqui é NTLC, nova tradução da linguagem cearense. A linguagem mais fácil que tem de se entender. Mesmo com o português errado, do Jardel Fernandes, qualquer, mas é isso que Paulo está falando. Mais uma vez, lembra, outrora, porém, vocês não conhecendo a Deus, serviam a deuses que por natureza não são. Você vivia prostrado diante da imagem, acho que quem é que adorou a imagem e escultura? Levante a mão. Bora, eu quero ver. Espera aí, um, dois, bora, a mão. Olha, olha, não vou contar não, é muito mais, fala meu Jesus amado. Eu era outro. Era muitos. Nós, por natureza, adorava a deuses que por natureza não são. Ele ia prostrar diante da idolatria, das imagens e escultura, né? Fazendo tudo que um sistema religioso nos ordenava que a gente fazia, e tendo aquele sistema como a coisa mais certa do mundo, não só na igreja católica, mas dentro da igreja evangélica também. Porque tem aquele hino, aquele hino lá do, 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 troquei a vela pela cruz, troquei o santo por Jesus. Mas, é, lá da igreja católica, é só trocar a vela, da igreja católica, pela frangida do, a idolatria continua a mesma, irmão. Toda a idolatria da igreja católica, está dentro da igreja evangélica, só que multiplicada. E a igreja católica, ainda tem uma vantagem, irmão. Porque ela, pelo menos, está errada, é pecado, lógico. Mas, pelo menos, ainda está, adora ainda, venera a imagem dos santos, que se vira Cristo. E a igreja evangélica, se agarra com um pedaço de pano, que passou o suor do pastor, agora é santo. Não é pior, não? Eu, se fosse para escolher, para adorar um dos dois, porque eu não vou adorar nenhum dos dois, porque eu não estou doido. Aliás, perdão, né? Eu não estou, eu não estou desviado. Mas, se fosse para adorar um dos dois, eu preferia adorar a imagem da Maria, do que o lenço suado, ungido, milagroso, do pastor fulano de tal. Mas, na verdade, nós não vamos idolatrar mais nenhum. Por quê? Mas, nós já fizemos isso. Nós já devotamos nossa fé a imagem dos santos, nós já devotamos nossa fé, nos amuletos, ungidos das guerras evangélicas, e outra mais. Outra mais, irmão. Quem era supersticiosa? Porque a irmã do Orací tem cara de quem era supersticiosa. A irmã do Orací tem cara de quem viu uma chinela emborcada, ela diz, desembora com a chinela. O Heitor era assim? Eu era. Irmão, se eu fosse passando na rua, e eu visse a chinela emborcada lá no meio do montura, eu digo, eu saia, eu ficava doido, meu Deus do céu. Eu tenho que desemborcar aquela chinela. Não abra, qual era? A camisa usa a verso, que tira as forças do homem, dá uma descarga com a tampa aberta, que suga as energias. Era tanta coisa, irmão. Sabe essas coisas que o pessoal ainda hoje manda? Manda isso para sete pessoas, que hoje você ainda recebe uma bênção ainda hoje. Hã? O gato preto, a escada, porque você está doido de eu passar embaixo de uma escada, irmão. Se viesse um gato preto, eu brigava com ele até meia-noite, mas ele não passava por mim. Não ia rolar no chão. Como é, Jumã? Ele disse, passar a vassoura no pé, não casava mais. Sinal da morte. Era. Passar uma coruja, rasga a mortaia, pronto, vai morrer a gente amanhã. Era, irmão, era supersticioso demais. A gente chegava na igreja católica, irmão, aqui a gente ia direto, a primeira coisa que a gente fazia era o quê? Que o costume que muitos crentes fazem ainda. chegava dentro da igreja, do prédio, né? Que chama de igreja, né? O que que fazia a primeira coisa? A gente já entrava logo de cabeça baixa, a cara de Deus. Aí chegava ali, já ia para o banquinho logo. Tava a passar a semana todinha sem orar em casa. Não pega na Bíblia, chega na igreja, pronto. Porque ele acha que ele é um lugar santo. Não é que ele queira buscar Deus, não. É porque ele pensa que é santo o lugar. Ele pensa que Deus está ali. E não tem crente que faz isso ainda, irmão. Hã? Perdoar os pecados. Ontem eu estava falando com a mamãe da horta, né? Que a gente tomava a horta na igreja católica, não podia mastigar, não. Lembra? Lembra, Zú? Podia não. É, irmã Eliane? Você tinha que botar a horta na boca, irmã Eliane, e levar ela com a língua até o céu da boca. Não podia mastigar porque era o sangue de Jesus. Ô, era o corpo de Cristo. Se mastigasse, estava mastigando a carne de Cristo. Não podia não. E nós acreditávamos em tudo isso. Nós acreditávamos nas superstições do gato preto, da escada, do azar, né? Acreditávamos no pôr dos amuletos das igrejas. Por quê, irmãos? A Bíblia é clara. Paulo está sendo claro em dizer. Isso vocês fizeram no outro tempo, porque vocês não conheciam a Deus. O fato, irmão, de ter uma religião, e fazer parte de uma congregação, de uma igreja, de um ministério, de uma religião, não significa que você conheça a Deus. Mesmo que aquela religião use a Bíblia, e fale em nome de Deus, não significa que conheça a Deus. tem que observar o que se ensina, o que se faz. E Paulo está dizendo que isso é prática de quem não conhece a Deus. E vocês, gálatas, faziam isso antes, como nós também fazíamos. Aí ele vem agora, no verso de número 9, falando do presente. Mas agora, que conheceis a Deus, deixa eu falar o cearense mesmo. Mas agora, que vocês conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecido por Ele, olha que coisa linda isso aqui, irmão. Olha que coisa linda isso aqui. Presta atenção, pera, presta atenção, em nome de Jesus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, ou seja, quando Paulo diz, agora vocês conhecem a Deus, mas espera aí, antes de você conhecer a Deus, ou para vocês poderem conhecer a Deus, antes, primeiro de tudo, precisou Deus, conhecer vocês, ou seja, se revelar, a vocês. Porque, Deus conheceu o homem, conhece todo mundo, lógico, quando Paulo fala aqui, mas agora, antes conhecido, Deus conhece vocês, Deus se revelou a vocês, por isso vocês conhecem a Ele. Está entendendo? Então, ou seja, abandonaram as práticas, da idolatria, da escravidão, da escravidão, dos cultos, da prisão religiosa, dos dogmas religiosos, sei lá de qual for a religião, abandonaram agora, porque vocês conhecem a Deus. Aí, para os gálatas, não se exaltar, é, nós conhecemos a Deus. Paulo diz, olha, vocês conhecem a Deus, mas antes, Deus conheceu vocês, Deus se revelou a vocês, por isso que hoje, vocês conhecem a Deus. Paulo, deixando claro aqui, irmão, que vai abandonar a idolatria, não é uma coisa que parte do homem, para se encontrar com Deus, não é uma coisa que o homem, vai ao encontro de Deus, é Deus quem vem ao encontro do homem. Deus quem vem ao encontro do homem, é Deus quem se revela para o homem. Eu fico doido, quando eu congresso com o crente, que o crente vem com o resto, de que não, é nós, o homem quem tem que buscar Deus, o homem quem tem que, o homem, se o homem não quiser aceitar Jesus, o homem não aceita, de que conversa é essa, homem? Onde é que existe isso? O homem só pode aceitar Jesus, irmão, se primeiro Jesus aceitar ele, se revelar para ele. Se Jesus não se revelar para ele, o homem nunca vai aceitar Jesus. Se Jesus não primeiro se revelar para o homem, o homem nunca vai entender o Evangelho. Ele vai continuar crendo em Jesus com a mente, crendo na Bíblia com a mente, continuar na religião dele, seguindo os dogmas, mas ele nunca vai entender pelo Espírito, porque Deus não se revelou para ele. É por isso, irmão, que hoje no Brasil, depois dessa pandemia, quando muitos tiveram acesso, é, a muitos pregadores aí na internet, falando as verdades bíblicas, de fato, irmão, tiveram, assim, a mente iluminou de um jeito, que eles ficaram admirados. O que foi que aconteceu com você e com a Kelly? Quando você estava lá, no sertão lá, lá, que ligaram a internet, que viram as pregações, você não ficou assim maravilhado, não é? Não foi maravilhado com o pregador, não, filho. Porque se fosse para ficar maravilhado com o pregador, eu ia ficar maravilhado com o Sila Malafaia, com o Valdemiro, com o Edir Macedo, que são homens grandes. Mas foi maravilhado com o Evangelho, com a Palavra, com a Verdade. Por quê? Porque Deus chegou o tempo dele se revelar para você, para você poder se conhecer a ele. é isso que Deus tem feito. E tem uma coisa, meu irmão, o riboliço está só começando. Ai, que ainda tem gente ainda para Deus resgatar nesse Brasil, que não é brincadeira. Principalmente dentro do meio evangélico. O que vai ter de evangélico se convertendo aí nesses últimos meses e anos, não é brincadeira. Até Jesus voltar, vai ter muito evangélico se convertendo. Porque Deus está levantando muitos servos dele, pequenininho, que nem são conhecidos em lugar nenhum, mas pregando no meio de um canto inútil, pregando a palavra, e Deus ali se revelando para os pequenininhos dele. Aí, quando Deus se revela para os pequenininhos dele, aí os pequenininhos passam a conhecer a Deus. É isso que Paulo está falando. Vocês conhecem a Deus, mas agora, antes vocês eram idólatras. Antes vocês eram, entre aspas, fariseus, hipócritas, religiosos, hipócritas. Aí vocês viviam essas práticas, mas hoje, agora, vocês conhecem a Deus, mas porque Deus conheceu vocês, porque Deus se revelou para vocês, aí por isso vocês conhecem a Ele. O mérito não é teu. Você só crê em Deus, porque Deus quis se revelar para você. Amém, pessoal? Se Ele não tivesse crido ainda, meu filho, você está igual aqueles bois cegos que passam na beira da estrada, no setão, com a máscara amarrada no zóio, enxergando só pelos lados, e se mata em tudo. Mas Deus se revelou e abriu teus olhos, e Ele diz, mas agora, verso 9, agora conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como pois estáis voltando outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais devemos, aos quais de novo quereis ainda se escravizar. Ah, escuta isso aqui, irmão. Olha que coisa tremenda. Ele diz, como é, você não conhecia a Deus, vivia na idolatria, na escravidão da religião, aí Deus se revelou para vocês, vocês passaram a conhecer a Deus, porque Deus se revelou para vocês, agora vocês estão voltando de novo, meus filhos, a se escravizar em rudimentos, nessas práticas antigas que vocês tinham. Paulo está apasmado com isso, é isso que ele está falando. Como é que agora, Deus se revelou para vocês, Deus abriu os olhos de vocês, fez você, Deus fez vocês conhecer a Ele, e vocês agora estão voltando de novo, para esses rudimentos aí, dessa idolatria. Não é mais os ídolos pagãos, no caso, mas e as práticas da lei, dá na mesma. Os gálatas não estavam voltando, a praticar os ídolos greco-romano, não, mas estavam voltando, a deixar-se escravizar, nos rudimentos, da lei mosaica. E Paulo está dizendo, como é que agora vocês, já foram, Deus abriu os olhos, revelou para vocês, quando vocês eram escravos, agora vocês conheceram a Deus, foram libertos disso, estão voltando de novo a essa coisa, é? Estão voltando de novo a essa coisa, de guardar esses rudimentos, rudimentos fracos, Paulo chama de rudimentos fracos, e pobres irmãos. Ouviu a verdade, aí foi para a verdade, aí Deus abriu os olhos, aí agora, voltando de novo, para os rudimentos fracos, e pobres, que não tem poder, para salvar ninguém, não tem poder, para libertar ninguém, é fraco, é pobre, porque não dá, a herança eterna, não dá as riquezas eternas, vocês estão voltando de novo, a isso rapaz, estão voltando, a se deixar escravizar, se deixando, querem ainda, se tornar escravos de novo, vocês já eram escravos, antes de Deus revelar para vocês, agora você vai ser escravo de novo irmão, escravo do catolicismo, depois escravo do sistema evangélico, não peraí, escravo do catolicismo, escravo das superstições, escravo do sistema evangélico, aí o povo vai pulando de escravo, para uma escravidão, para outra, e achando que estão libertos, e Paulo diz, vocês estão voltando, que é interessante isso, você vai ouvir o culto campal, de qualquer igreja evangélica, o que é que eles pregam, eles pregam bem, qualquer culto campal, de guerra evangélica, normalmente a pregação é boa, é salvação, não é verdade o mar, salvação, ouvir uma pregação, qualquer, pode ser a guerra, mas heréste for, eles vão falar de salvação, de vida eterna, pai se arrependa, se converta, Jesus vai voltar, e abra seu coração, entrega sua vida para Jesus, e pronto, aí vamos para a igreja, quando chega na igreja, nunca mais no mundo, eles escutam uma pregação boa, agora é só, Deus vai fazer, Deus vai dar, recebe, toma posse, traga o dízimo, traga a oferta, traga o voto, traga o propósito, traga isso, traga aquilo, e bora, enche meu bolso, e vai se embora liso, agora pronto, já pegaram lá fora, pegar, traz para cá, para dentro, para o matadouro, e tome faca na sangria, desse jeito, aí Paulo está dizendo, vocês vieram, por uma pregação verdadeira, aí agora estão voltando, para os rudimentos pobres, aí o pessoal vive nesse negócio, tem gente que acha que está salvo, só porque não está mais na igreja católica, você acredita nisso? É, o Zé Evangelho que é assim, acha que está salvo, só porque não é mais católico, é brincadeira ou não é isso aí irmão? Ninguém está salvo, só porque não é mais da igreja católica, você pode muito bem ter saído da igreja católica, e ter ido para a igreja evangélica, quando não é condenado do mesmo jeito, tem evangélico que acha que está salvo, só porque parou de beber, fumar, e de ir para os forró, isso aí meu irmão, muitas pessoas conseguem, sem se converter, eu já conheci gente que não se converteu, nunca foi nem na igreja, parou de usar droga, parou de se prostituir, parou de trair a mulher, se arreitou na vida, não se converteu, conseguiu vencer os vícios, as coisas, aí o camarada acha que conseguiu isso aí, está na igreja evangélica, fazendo campanha, plantando bananeira, botando dinheiro em envelope, pagando dismo, aí pronto, está salvo, isso irmão, é a mesma coisa, de voltar, os rudimentos antigos, pobres e fracos, não tem poder para salvar, só mudou a forma de ser, as novenas católicas, por exemplo, as campanhas evangélicas, nove semanas, novenas do padre Cício, sete semanas a campanha, água benta, para a água ungida, o São Francisco, o Santo Antônio, para a fronha ungida, para a rosa ungida, só mudou, o rótulo, só mudou a forma, era o que estava acontecendo aqui, com os gálatas, e não tinha, não estava mais, ah, vamos idolatrar os deuses, não, ele não idolatrar mais os deuses, ele sabia que aqueles não eram mais deuses, mas estavam sendo aprisionados, em rudimentos, em doutrinas, em costumes de homens, e Paulo disse, aí é fraco, o pobre não pode salvar vocês, aí Paulo continua, que rudimentos eram esses, basicamente, Paulo estava falando, guardar os dias, meses, tempos, e anos, coisa das festas judaicas, usando o sabático, por exemplo, a cada sete anos, tinha um ano, o sete, sabático já quer dizer sete, a cada sete anos, era o ano sabático, a gente não podia plantar naquela terra, não podia plantar, era o tempo de descanso da terra, era um ano sabático, um ano de repouso, um ano de descanso, aí eu cabia comer só o que ele tinha colhido nos outros anos, colher o que a terra ia produzir naturalmente, mas ele não podia plantar, não podia cultivar a terra, era um ano sabático, eles tinham o costume de guardar isso, outra coisa também, guardar tempos, tempos e meses, aí Paulo fala das festas, festa das trombetas, festa das cabanas, festa dos pentecostes, as festas, dos judeus, e guardar dias também, dias é o que? O que é que os judeus guardavam? Qual era o dia? Sábado, aí Paulo está dizendo aqui, aí vocês agora estão guardando, deixar de adorar os ídolos, porque quando era cego, Deus se revelou para vocês, vocês abandonaram aquilo, aí agora, os judeus entram aqui, trazendo essa doutrina, e vocês aceitam ela, tornam escravo de novo, só não estão adorando os ídolos mortos, da igreja católica, ou lá do greco romano, mas, estão se escravizando de novo, há ritos de novo, que não vai levar vocês, à presença de Deus nunca, guardando, tempos, dias, meses, anos, aí eu fico vendo uma luta, irmão, uma luta, uma luta, uma luta, desse negócio de guardar o sábado, é incrível, eu, quando eu fui, preguei sobre o adventismo, do sétimo dia, passei muitos dias, semanas, pregando aqui, sobre os adventistas, ensinando, olhando as doutrinas deles, e refutando, porque, parece ser uma igreja muito, bíblica, mas na verdade, não passa de uma igreja, muito herége, cheia de fermento, demais, e eu vi que, toda a pregação deles, tem que culminar no sábado, tudo que eles falam, vai terminar no sábado, a guarda do sábado, a prática do sábado, o santo sábado do Senhor, tem que ser guardado, eu vi até, quando eu estava estudando, fazendo anotações, eu digo, tem que assistir um culto adventista, porque, eu não posso, refutar uma heresia, apenas ouvindo, o que um outro pastor falou, não, o outro pastor está falando, eu tenho que olhar, o que realmente, aquela pessoa, que eu vou refutar, está falando, para mim não chegar falando, besteira, eu digo, não, se eu vou refutar, os adventistas, eu tenho que ouvir, os adventistas falar, eu tenho que olhar, o site adventista, eu tenho que pesquisar sobre eles, aí lá vai eu pesquisar, aí eu digo, deixa eu ver um culto, deixa eu ver uma pregação, deixa eu ver um estudo, e outra coisa, e fui vendo, e o pastor adventista, dizendo, olha, quando der, quinta-feira, sexta-feira, cinco horas da tarde, você já tem que estar em casa, banhado, sentado na casa, no sofá com a sua família, com a arpa na mão, com o inaro na mão, com a bíblia, para receber o santo sábado do Senhor, desse jeito, e ele dando um carão nos irmãos, porque tem gente que está vindo ainda, das seis horas da sexta-feira, e ainda está dentro do ônibus, reclamando dos irmãos, porque lá, o sábado começa às seis horas da sexta, vai até para eles, no calendário desse lado, até seis horas da sexta, até seis horas do sábado, aí deu seis horas do sábado para frente, pronto, ele estava lá reclamando isso, irmãos, é um povo preocupado, com o negócio de guardar dia, mês e ano, aí quer o seja, não pode pegar nisso, não pode tocar naquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, que não tem que guardar nada, meu irmão, o que nós temos que guardar, é a palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, e acabou-se, então, aqui Paulo está repreendendo essas práticas, aí para finalizar, Paulo diz no verso 11, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão, para convosco, Paulo diz, olha, eu estou até com medo, desse trabalho, todo dia que eu tive para empregar, aí na região da Galáxia, eu não tenho trabalhado em vão, o que é que Paulo está falando? Vocês vão perder a salvação, não, não é isso que Paulo está falando, Paulo nunca vai falar, negócio de perca de salvação, Paulo está falando, eu tenho um receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco, ou seja, será que toda essa minha pregação, essa minha mensagem, foi uma igreja formada aí, apenas de pessoas, de conversões momentâneas, sabe aquela suposta conversão emotiva, emocional, quer um exemplo prático? vamos dizer aqui, pronto, Gilmar chegou aqui da Universal, pastor Jardel, eu ouvi sua pregação na rádio, meu Deus, que coisa tremenda, pastor Jardel, estou falando de casos, que já aconteceu aqui, só para você entender na prática, é isso aqui, meu Deus, que pregação tremenda, meu Deus, e quanto dinheiro que eu dei naquela igreja, me exploraram demais, me ter comprado isso, comprado aquilo, feito isso, aquilo outro, meu Jesus amado, e não perdendo o culto, não perdendo o culto, vindo de longe, pegando o ônibus, atravessando pista perigosa, e não perdendo o culto, não perdendo o culto, aí quando, e a gente jurando, né, jurando de pé junto, jurando de pé junto, que o camarada estava convertido, aí quando de fé, nem derrumar tudo, quando dei fé, cadê a irmã? Não, deixa eu ligar para a irmã, liga para a irmã, opa irmã, tudo bem com a senhora e tal, a senhora, né, tá, muito ausente, né, tá com problema, tá precisando de alguma coisa, porque assim, os irmãos já sabem, que nós não gostamos de perturbar, quer que você não venha para o culto, a gente não tem isso aqui, né, e o pessoal se sente bem, que eu mesmo não queria ninguém, me perguntando, porque é que eu não venha para o culto, não, né, a pessoa não venha para o culto, de certa, estava com problema, uma coisa, pronto, começa a perder os cultos, perder os cultos, alguma coisa está acontecendo, a gente liga para perguntar se está tudo bem, para saber se está aparecendo alguma coisa, enfim, aí está perguntando, quer que eu não venha para o culto, não sei o que, não, aí você liga, pergunta se está tudo bem, não, está tudo bem, pastor, é só muita ocupação aqui, sei o que, no trabalho, e tal, aquela coisa toda, quer dizer, há poucos dias atrás, não tinha isso, agora tem, tem uma coisa estranha, aí o tempo passa, aquela irmã que não perdi um culto, nunca mais veio, aí eu fui, eu fui no médico, levar os irmãos no médico, a gente sempre leva os irmãos no médico, chegando, agora não, não é por causa dessa covid aí, cada um tem que mesmo que ir, é de Uber, é de outra coisa, aí, chega lá no hospital, encontra a amiga dela, que às vezes veio visitar, eu digo, rapaz, cadê a irmã fulana, rapaz, nunca mais foi para a igreja, não, pastor, voltou para a Unirressal, vai entender isso, voltou para a Unirressal, ela disse que estava acostumada a ir com o sistema de lá, com o jeito de lá, gosta do jeito de lá e tal, voltou, e pronto, Deus abençoe, comende essa alma, meu senhor, mas você jurava, irmão, que a pessoa, jurar é força de expressão, você jurava que a pessoa tinha se convertido, irmão, mas na verdade, tinha ou não tinha? Tinha se convertido? Não, como é que ela se converteu? Diz que Deus abriu os olhos, e daqui a pouco, passa um dia lá, impactado e tudo mais, aí não tem reteté, não tem promessa de prosperidade, não tem ninguém tomando o dinheiro dela, prometendo a Deus, vai dar mil vezes mais, porque tem gente que é assim, se você não tomar o dinheiro dele, ele não fica na igreja, ele só fica se você tomar o dinheiro dele todinho, é, e se você não pedir o dinheiro, se você não pedir o dinheiro dele todinho, ele não fica na igreja, irmão, não bote tudo aqui em cima do altar, bote tudo, tudo, tira o chão dos pés e bote aqui, você vai fazer o ribulito, Deus vai fazer na tua vida, aí o povo vem, o povo gosta, tem gente que é assim, se você não tirar tudo que ele tem, ele não fica satisfeito, aí, meu irmão, aí você pensa, aí a pessoa vem para a igreja, ouve a palavra, pensa que se converteu, aí de repente a pessoa volta, mesma coisa? Hã? Irmão, eu já vi crente dizendo assim, escute, eu já vi crente dizendo assim, Gilmar, pastor Zezinho, eu não sei porque é que fui inventar de ser crente, eu rapaz, não sei porque é que fui inventar isso, uma pessoa dessa está convertida? Me diga, está convertida? Mas eu gosto que não, ninguém inventa de ser crente não, irmão, ser crente de verdade, irmão, é uma conversão, é uma obra de Deus na vida do indivíduo, irmão, não é a pessoa que inventa de ser crente não, esses que inventam de ser crente realmente, é os que não são convertidos, esses aqui que Paulo estava falando aqui, irmão, não é que tinha gente aqui perdendo salvação, porque como eu falei no começo aqui, Deus pagou, comprou a gente, pagou por nós e está comprado, vou dar o exemplo de novo, se eu comprei esse celular, ele é meu, acabou e ponto final, é meu, ninguém vai tomar ele de mim, e pode até tomar, porque nós vivemos na cidade perigosa, pode não caber lá e tomar, mas das mãos de Deus? Jesus diz, nós fomos comprados com sangue, fomos comprados com alto preço, e ele diz mais, somos propriedades exclusivas de Deus, propriedade exclusiva o que é? Exclusiva é que só ele pode usar, esse celular aqui não é exclusivo meu, ele é meu, mas minha esposa usa, meu filho usa, a igreja usa às vezes para filmar, não é exclusivo meu, uma coisa que é exclusivamente meu, aí ninguém usa, e Jesus diz, nós fomos comprados, comprado, pago, não foi por qualquer coisa, foi o próprio Jesus, que foi o preço por nós, preço de resgate, pagou, e nos tornou propriedade exclusiva de Deus, aí como é que agora eu vou perder minha salvação, que Deus confuso é esse irmão, um Deus que compra, depois joga fora, não presta, é, eu comprei errado, comprei errado, com quem compra errado é nós, nós podemos até comprar uma coisa com defeito, não é verdade? rapaz, se eu soubesse que esse celular era ruim deste jeito, eu tinha lá comprado essa porcaria, mas com Deus não tem isso irmão, Deus sabe que tu é uma porcaria, que eu sou uma porcaria, antes de comprar nós, mas mesmo assim ele comprou, e pôs em nós, Espírito Santo, o céu da promessa, o penhor, da nossa salvação, o que é o penhor? A garantia, somos dele, então quando Paulo está dizendo, irmão, eu não posso interpretar o versículo isolado, tem que interpretar o versículo irmão, lembrando do que as escrituras ensinam, olha, está vendo aí, o versículo aqui está dizendo, receio de vós, tenho trabalhado em vão, pronto, aqui, a Bíblia falando aí, perdeu a salvação, Bíblia não está falando isso, agora eu vou interpretar a Bíblia, uma doutrina todinha por um versículo, que parece que está dizendo uma coisa, Paulo está dizendo, eu estou preocupado, eu fui na Galáxia, dei minha vida para pregar o Evangelho, para montar uma igreja, mas parece, parece que foi só uma conversão de emoção, eu acho que eu trabalhei, foi em vão, é isso que Paulo está falando, eu acho que vocês que vieram aí, que vieram para a igreja, e se organizaram aí como igreja, eu acho que, eu trabalhei, foi em vão, e foi pessoas que não se converteram, que acharam bonita a pregação, ficaram impactados com a pregação, aí vieram, mas agora já estão, é seguindo outro rudimento, seguindo outra doutrina, seguindo outra coisa, e aí eu estou achando que eu trabalhei em vão aí, era essa a preocupação de Paulo, então meu irmão aí, sempre que entra uma doutrina, por isso Paulo fala, em uma de suas epísticas, é filipense, que diz que, uns foi dado por apóstolos, profetas, pastores e mestres, para o ensino da igreja, para que a igreja chegue, a unidade, da pessoa de Cristo, o conhecimento pleno, conhecimento de Cristo, para não ser mais enganado, por todo o vento de doutrina, você vê crente aturdoado irmão, aturdoado, correndo para um lado e para o outro, ele não sabe o que quer, não sabe o que é uma doutrina verdadeira, está com mil anos na igreja, está virando serpente lá, acho que nem morre mais, aí ele vai para um canto, vai para o outro, para ele está tudo certo, ele escuta o Paulo Júnior pregar, é homem de Deus, ele vai lá, na Unirressal, para ouvir a pregação, é homem de Deus, ele vai lá no Raul de Miro pregar, é homem de Deus, todo mundo para ele é homem de Deus, ele não sabe, ele não conhece, ele não entende, para ele toda a placa, porque tem placa, igreja, é uma igreja de Deus, ele não sabe, ele entra dentro da igreja, ele escuta a pregação, a mensagem, ele não percebe, o que está sendo ensinado, ele não discerne, se o pastor está ensinando, doutrinando, ou se o pastor está ali, explorando ele, ele está sempre sendo levado, por vento de doutrina, irmão, é esse tipo de jeito, que Paulo está se referindo, e nós realmente, nós já trabalhamos, em muitos lugares em vão, Paulo disse aqui, eu acho que eu trabalhei em vão, para vocês, agora, claro, que Paulo está, pode ser, eu creio que Paulo está usando, uma hipérbole, um exagero de linguagem, porque nunca é vão, por quê? Porque, mesmo os que não ouvir, para se salvar, vai ouvir para se condenar, quem não ouve, para salvação, ouve para juízo, e assim vai, mas o importante, é que ouviu, então, essas são as palavras, de Paulo aqui, lembrando, dos gálatas, de quem eles eram, e agora, estavam na igreja, abandonaram, os ídolos, agora, estão voltando de novo, a outro, outro tipo de evangelho, a outros rudimentos, que não é aquele, que os apóstolos ensinaram, então, Paulo diz, rapaz, eu acho que eu trabalhei, foi em vão, vocês são um bando de incrédulos, vocês nunca se converteram, foi uma conversão, emocional, uma conversão mental, mas não foi a revelação do Espírito, eu estou preocupado com isso, eu estou achando que foi isso, Paulo estava falando aqui, então, a gente encerra aqui, nossa mensagem de hoje, a gente, continua na semana que vem, e aí, e aí, Obrigado.